E a gente foi fazer uma brincadeira da garrafa na cabeça e morto de fome. Não aguentou a brincadeira e partiu pra cima de todo mundo com a garrafa? Alves! Juliana! Não! Tô mudinho! Pera, Eva! Eu não! Mudinho! Tô mudinho aí, não vai roubar não! Furugo! Errou! Pito! Ei, filho, eu vou atacar a sua dele! Ei, bebeira! Abisconhando! Furugo! Pé! Não foi não, errou! Bebeira! Eu vou fazer, bebeira! Ei! Perdeu! Era Eva! Não, perdi! Ei, para frente! Chupa para o carro, eu! Errou! Ei, puxei! Puxei! Furugo! Furugo! Quem, morre de fome? Puxa de fome! Errou! Errou! Ah, puxei! Não, 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 não. Por que você tá fazendo? Ei, ei! Puxei! O quê? Furugo? Furugo? errou 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 a raiva perdi furuco tupacaba mazarope errou peito efê furuco morre vômit errou errou ninguém tava batando vai pra frente vai pra frente vai pra frente acertou errou 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 ahhh você está errou personnels errou 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 olha Calma! Estou ficando toda essa... Começou! Começou! E foi! Errou, errou! Fodeu! Errou! Fodeu! Errou! Errou! Ai, cabelo! Não! Não! Errou! Errou! Ai, ok! Por favor! Errou! Errou! Fala! 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 Eu não tenho! Fala! Fala! Fala!